Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama trazendo mais Vila Nova pra você. E neste vídeo você vai saber os destaques do Vila Nova na vitória sobre o Náutico fora de casa nos aflitos por 2x1. Mas antes eu peço a você, alô torcedor do Vila Nova, te inscreve no canal. Te inscreve no canal porque aqui no canal Roberto Kodama eu sempre trago informações importantes do Vila Nova pra você. E o grande destaque foi o zagueiro Rafael Donato. Ele foi do inferno ao céu nos aflitos, mas foi determinante para o Vila Nova vencer o Náutico e deixar a lanterna da Série B. O capitão colorado havia feito gol contra em lance bizarro, mas se redimiu no final do segundo tempo com gol de cabeça que decretou a vitória e a virada colorada por 2x1. Donato marcou contra pela primeira vez em três temporadas, mas no mesmo duelo anotou seu décimo primeiro gol pelo clube. O tento foi o segundo da vitória de virada contra o Náutico nesta sexta-feira. O segundo destaque foi o Meia Wagner. Contratado como grande expectativa do início do ano, o Meia Wagner anotou seu primeiro gol pelo time colorado no duelo contra o Náutico. O experiente jogador disputou o 28º jogo pelo clube em 2022 e fez o gol que antecedeu a virada vilanovense em Recife. O empate aconteceu aos 33 minutos da etapa final. Após cruzamento rasteiro de Railan pela direita, Wagner pegou de primeira, mas parou em Bruno. No rebote, o próprio Meia finalizou de cabeça e mandou para o fundo das redes. Está aí os destaques do Vila Nova na boa vitória sobre o Náutico de virada por 2x1 nos aflitos. Se você, torcedor do Vila Nova, gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal. Mas o mais importante, te peço, te inscreve no canal. Alô, grande torcida do Vila Nova, te inscreve no canal, porque aqui no canal, Roberto Kodama, eu sempre trago informações quentíssimas do Vila Nova para você. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. Tchau!